O resto é um coca de cinco minutos, cadê vai? O resto é um coca de perfeita. Eu sinto a luz de fixe que deu coca. E a luz de fixe foi para 2007. O coca é o 173 de Bordão. Repórbrica, Olive, Tomod, Lime, Persilia, Onde ele é que ele vai olhar Banda ali, o põe Põe-te, o plato do cedo Seu fint, o moca, o moca, o moca, o moca Não se avisa, o dedeclo, ok? Não tem nenhum drafoga, o snelit Ok? Pus, pus, pus Ele é a morte, logo, aquele mimam Como o nome do snelit, ele como a remoeta dele O chude